Na semana passada, pra você ter ideia, isso aqui foi na quinta-feira que eu recebi o áudio dela, eu ainda não havia respondido porque nós fomos buscar as respostas aí pra ver se a gente consegue respondê-la. Mas veja as cobranças, ela fala do número de fichas no postinho Oswaldo Cruz e fala também sobre o número de médicos. Segundo ela, poucos médicos estão atendendo e ela gostaria de ter mais médicos atendendo no postinho de saúde. Pois é, meu irmão, eu moro aqui na rua Zequié, tenho 76 anos, ando de depressão alta, diabetes, caresterol, monopasso, bucite nos ombros, tonta, fui no postinho hoje, 5 horas, chego lá e não disse que não tinha ficha mais pra ninguém. Logo que não tem ficha mais pra ninguém, só é 12 fichas, são doutor, bota 2 doutor, bota 3, bota 4, bota 10 doutor pra ver que tu é desse povo, que o povo tá tudo morrendo, o povo sai tudo doido, tudo doente e não tem doutor pra atender o povo. Como é que fica uma vida dessa, a gente chega lá cedo, uma pertence, chega e não é atendido. Como é que vai viver nesse mundo uma vida dessa, só Deus tem misericórdia, meu irmão, só Deus. Aí eu fui na farmácia e comprei um remédio na farmácia, por minha cabeça, pra ver que vou viver o dia, o resto da vida, que dê só Deus mesmo pra nos ajudar, só Deus pra nos proteger, que a pessoa que tem Deus tem tudo na vida, só Deus que cura, só Deus que liberta e salve e transforma. Nós ser humilhado no povo daqui da terra, nós morre mesmo, nós morre mesmo. A gente humilhado nos pés de Jesus Cristo, que Ele é Deus fiel, Deus que fala e vê, enxerga. E Deus lhe abençoe, lhe proteja, eu vejo todo dia sua rádia, todo dia eu escuto sua rádia aqui, seja feliz e abençoado mais e mais, você e seu povo que trabalha na rádia. E Deus abençoe, meu nome é Altamira Rosa de Jesus, eu moro aqui na rua Zequiel, eu ainda digo meu nome, todo dia eu escuto sua rádia, todo dia. Dona Altamira, né, da rua Zequiel, que a dona Altamira fala conosco aí, ela reclama do posto Oswaldo Cruz, você viu, ela falou que foi 5 horas da manhã, não conseguiu atendimento, segundo ela, 12 fichas por dia, e aí ela reclama também da falta de profissionais médicos, né, coloca ali, tem que colocar mais médicos para atender a comunidade, são só 12 fichas, estou levantando 5 horas da manhã e não estou conseguindo atendimento, o que está acontecendo? Perguntou aqui a dona Altamira da rua Zequiel. Dona Altamira, nós fomos em busca aqui dos órgãos públicos para poder responder a senhora, né, enquanto isso vão chegando mensagens e muitas mensagens vão chegando aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar a sua participação, né, para a gente ver como os ouvintes têm avaliado também aí o atendimento no postinho de saúde do seu bairro, né, porque é importante que a gente esteja de olho nisso também e se você está aí com o postinho do seu bairro que está bem, está indo bem, tem médicos, está conseguindo atender a população, você pode mandar para a gente também, mas se você tem críticas ou elogios e sugestões, assim como a dona Altamira sugeriu colocar mais médicos, você pode mandar a sua sugestão também para o nosso programa. São 11 horas e 48 minutos, o repórter Douglas Batista está incumbido aí de procurar o poder público municipal para ver se responde aí quanto à falta de médicos e também esse número de atendimentos no posto Oswaldo Cruz. Informativo Cultura, a notícia em tempo real, com imparcialidade e credibilidade, é aqui na Cultura FM. São 11h48, agora bom dia Douglas Batista. Bom dia, Cléo, bom dia, ouvintes ligados no Informativo Cultura. Uma boa terça-feira para todo mundo aí. Vamos falar já sobre essa reclamação, mas deixa eu só agradecer aqui, Cléo, os nossos parceiros, porque para cuidar da sua saúde é sempre bom contar com um grande amigo, né? Conte com o Carlos Chagas Laboratório Clínico, o que há de moderno e preciso em diagnóstico laboratorial. São mais de 5 mil tipos de exames. À sua disposição, conheça. Carlos Chagas Laboratório Clínico, telefone 36280202. Também agradecendo aqui a Providência Assistência Contábil, trabalhando com alteração, abertura, fechamento de empresas e associações, legalizar uma empresa é um processo burocrático, mas com a Providência esse processo se torna mais fácil. Liga agora mesmo para o nosso amigo Augusto no 779-9994-7033. Bom, Cléo, essa reclamação da ouvinte é uma reclamação que a gente já recebeu aqui também na rádio de outras pessoas. Quando você começou o programa e iniciou aí pedindo para que as pessoas também mandassem, se Carlos tivesse passado por alguma situação parecida o seu relato, eu tenho certeza que deve chegar relatos aí também. Eu entrei em contato, assim que você me passou o áudio dessa ouvinte, nós fizemos o nosso trabalho. Qual é o trabalho da Rádio Cultura FM? Ouvir a comunidade e correr atrás de respostas para a comunidade de Luiz Eduardo Magalhães. Essa é a premissa do jornalismo aqui da Rádio Cultura FM. Sempre que a gente recebe alguma denúncia, alguma reclamação, a gente procura o órgão responsável para nos trazer uma resposta, uma solução. Infelizmente, para essa ouvinte aí, Cléo, eu não terei respostas. Eu perguntei, procurei a Prefeitura Municipal, assessoria de comunicação da Prefeitura, na última sexta-feira. Foi quinta ou foi sexta, Cléo, que você me passou essa reclamação? Só para eu poder contextualizar aqui. Foi sexta, né? Desculpe, Douglas? Foi quinta ou foi sexta-feira que você me passou esse relato, Cléo? Foi quinta-feira, Douglas. Quinta? Quinta-feira ainda. Exatamente. Mandei na quinta-feira, cobrei na sexta-feira, mandei novamente o questionamento para a assessoria de comunicação ontem, segunda-feira, e hoje pela manhã eu questionei novamente. E, como eu disse, a premissa da Rádio Cultura, do jornalismo da Cultura FM, é tentar ouvir os lados envolvidos em uma matéria. Como nós trouxemos o ouvinte e estamos aqui citando a assessoria de comunicação da Prefeitura, compete a nós, cabe a nós buscar também uma posição, de uma certa forma, provocar a Prefeitura para que a Prefeitura pudesse nos responder. Infelizmente, até o fechamento dessa nossa matéria aí, Cléo, nós não tivemos respostas da assessoria de comunicação da Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães. Então, infelizmente, para essa ouvinte que está aí reclamando, que foi de madrugada buscar atendimento no posto Oswaldo Cruz e não conseguiu médico, e, segundo ela, são pouquíssimas fichas que são entregues, a gente não tem uma resposta para ela, viu, Cléo? Estamos ainda aguardando, nós trouxemos agora o relato, porque o jornalismo funciona assim, a gente recebe uma denúncia e a gente tem que, não podemos guardar essa denúncia a sete chaves, né, Cléo? A gente recebe uma informação, essa informação tem que ser passada à frente e é isso que nós estamos fazendo. Então, trouxemos agora a reclamação e, até o exato momento, a Prefeitura não se pronunciou quanto à reclamação dessa ouvinte aí. Nós estamos ainda de microfones abertos para ouvir o outro lado, para entender o que aconteceu, né, por que o ouvinte foi até o posto de saúde, encontrou poucas fichas e não conseguiu o seu atendimento médico, Cléo Fegale. Muito bem, obrigado, Douglas, pelas informações. É importante, né, até para que a comunidade saiba quantos profissionais têm atendendo aí no seu bairro, né, como procurar, como buscar o serviço de saúde para não ficar levantando cedo, né, em momentos que são desnecessários aí. É bom, é importante passar essa orientação.